Olá! Seja bem-vindo ao canal, quanto ganha esse youtuber atualizado? Aqui você fica sabendo quanto ganha o seu youtuber favorito. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e deixa seu like. Nos comentários você pode dar sugestões de canais que você quer ver por aqui. Agora, bora pro vídeo. No vídeo de hoje, temos o canal TED, e vamos descobrir quanto esse canal ganha aqui no Youtube. Hoje o canal conta com mais de 12 milhões de inscritos, e soma mais de 2 bilhões de visualizações em seus mais de 1.600 vídeos postados. O vídeo mais antigo do canal, testando o áudio e vídeo, foi postado há 9 anos, e conta com 546 mil visualizações. 7 coisas que sua avó faria no Minecraft, é o segundo vídeo mais antigo do canal, e tem 771 mil visualizações. O vídeo mais recente é, porque os streamers estão chutando. E já teve 163 mil visualizações. Entre os vídeos mais populares do canal, estão, como é ser uma merda. Plot, com 12 milhões de visualizações. Depois vem, aviso. Você não vai dormir depois dessa conversa, com 9,6 milhões de visualizações. Incrível! Criei um item 600% satisfatório. Fique em terceiro lugar com 8,3 milhões de visualizações. Agora vamos para a análise do canal. Lembrando que, essas estimativas, são de ganhos apenas com as propagandas, que aparecem nos vídeos do canal. Não foram contabilizados ganhos com patrocínios, publis e parcerias, nem do YouTube, nem de outras plataformas e redes sociais. Esses valores também dependem da atuação do canal, da sua frequência de postagem e, pode variar até de acordo com o período do ano em que os vídeos foram postados. Nos últimos 30 dias, o canal ganhou 200 mil seguidores, e teve mais de 57 milhões de visualizações. O ganho mensal estimado do canal pode variar entre, 14.300, e 228.600 dólares. Já o ganho anual do canal fica entre, 171.400, e 2,7 milhões de dólares. Para ficar mais próximo da realidade, usaremos os valores mínimos para converter em reais. No valor do dólar de hoje, estima-se que o canal ganhe por mês, 76.743 reais. E por ano, 919.852 reais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações, quando postarmos vídeos novos. E compartilha com todo mundo que você conhece. E se você quiser saber, quanto seu youtuber favorito ganha, deixa aqui nos comentários, que nós vamos pesquisar pra você. Obrigado e até a próxima.